Saber o que é certo e o ignorar é o ato de um cobard. No mundo gamer, quem quebra as regras é lixo, é verdade, mas quem abandona seus amigos é pior que lixo. Se os companheiros em quem você confia se juntam em sua volta, a esperança pode ganhar forma física e ficar visível. É nisso que eu acredito. Ataque com vontade. Fechou. Boa, Kali. Que presença, hein? Que early game. Uh! Tem um cara dando TP, o bot. Tá fácil pros caras, né? Dar TP já. Minha sorte é que o Muquinha tá lá, velho. Caramba, Muquinha. Tá lendo demais o chat, hein? Rapaziada, valorizem o Muquinha, pois ele lê o chat em troca de PDL pros brothers. Que presença de mapa. Que presença de mapa. E aí? Papa, o jego ouroi. Que presença? E, trolei. Good luck. Mu, Kim, Nha, é o Little Mukas. Perdendo como sempre esquisito como nunca. KKKKKKKKKKKKKKK. O que é nosso, chate? O que é nosso? Safe do Crave Muquinha imparável Mano, o Muquinha é considerado uma lenda, rapaziada? Se eu aparecer, tipo, no YouTube Tiltando as lendas, Muquinha Vocês consideram ele, tipo, lenda, assim? Jogador caro, assim? Eu sou só ladrão, rapaz Foda-se Sei lá, o cara é criminoso, né? O Muquinha é um ótimo streamer, agora Como jogador, meio criminoso, né? Meio não, né? Meio foi legal Ai, porra, pega o cara aí, mano Eu sou, de fato, inventário Já era uma advantage Sempre acordou em mim Minha, meu filho Mas� até mesmo Minha tempo Pref 있습니다 Mano, por que o Kalou tá trolando tanto, velho? Alguém sabe? Aí foi foda, hein? Ai, eu morri, velho. Trecho arrombado, mano. Que game estranho, velho. Maravilha. A bunda dela é bom. Mano, salve, salve. E aí. Chega nada. Que gana boa, velho. Pergunta mó putaria, velho. Manda um salve pra minha namorada, Pimpi, Bárbara Martins. Salve aí, Bárbara Martins. O seu namorado te ama. Olha só. Valorize ele. Não coloque chifres nele. Ou coloque, né? Sei lá. Um trolei. Moquinha, goleiro. Que boneco é esse, cara? Nossa, eu segui muito a uma putaria, velho. Pimpi virando fregues do Muka Kaka. Easy, Moquinha. Ah! Vale, porra. Que game torturante, mano. Todo mundo tiltou no meu time. Nossa, essa gana é mó boa, velho. Caralho, que gana quente. Nossa, essa gana era embaçadíssima, mano. Não é ninguém, foda-se. Mais 21. Essa gana era muito boa, velho. Gromestre. Mono jana. Essa gana é embaçada, velho. Narigudo e narigudo. Manda salve pro YouTube. Caralho, Pimpi. Caiu pro mestre. Caiu por inatividade, pai. Mas tô voltando já. Um, obrigado. Tchau, tchau.